Cumprimento a Amada Igreja na Paz do Senhor. É uma oportunidade muito grande, que Deus nos concede, de poder estar reunidos aqui nesta tarde. Eu tinha muitas coisas que gostaria de falar, mas eu prometo que venha outra oportunidade, porque eu sei que o tempo é muito precioso neste dia. Eu gostaria de ler no Salmo de número 100, os cinco versículos que estão aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu páscoa. Entrai pelas portas dEle com louvor, em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Oxalá, meus queridos irmãos, que a igreja do Senhor continue crescendo como ela está crescendo. Glória a Deus, todo o trabalho que foi feito, foi realizado, é gratificante diante de Deus. Eu fiquei nessa igreja por 12 anos praticamente, fui vice-presidente durante todo esse período praticamente, e eu estou muito, muito feliz por ter participado dessa igreja. Glória a Deus! Aqui ficaram marcas da minha vida, muitas vezes estavam com algum problema de saúde, mas Deus nos deu graça que chegamos até o presente dia, juntos agradecendo o nosso Deus, porque a sua misericórdia é de geração a geração. Eu quero fazer um agradecimento à família Santoro, ou à família Frutibão, porque, meus irmãos, convém registrar essas coisas. Quando precisava de alguma coisa para a igreja, no sentido de caminhões, eu ia lá, o irmão Arthur, o irmão João, o irmão Neemias, todos os filhos deles, todos me conheceram muito bem. Eu conheci o irmão João há alguns anos antes, que eu vim a segunda vez, que eu tive dois períodos aqui, eu dizia para ele, irmão João, vamos trocar a chave do carro hoje? Glória a Deus por isso! Eu deixava o carro da igreja com ele lá, e ele emprestava um caminhão para nós fazermos as atividades necessárias. Um dia eu fui até três barras, duas vezes no mesmo dia com o caminhão dele, na serra de São Bento, quebrou esse caminhão, quebrou uma roda. nós sofremos muito naquele dia. Mas, irmãos, todo esse trabalho vale a pena, porque nós temos alguém que soma junto nessa grande obra. Obrigado, queridos irmãos. Eu trabalhei com o pastor Evaristo aqui, como já falou o pastor Práudio. Ele foi um professor para a minha vida. O pastor Evaristo estava enfermo, ele foi levado a Curitiba, e ficou internado ali. Quando ele, antes que ele foi levado, ele me chamou e disse assim, tudo o que tu fizeres e tudo o que tu não fizeres, eu assino embaixo, porque eu sei quem tu és. Glória a Deus. Irmãos, vale a pena ser fiel, vale a pena ser sincero diante desse Deus, porque esse é o Deus que nós servimos, queridos irmãos. um Deus que age, um Deus que trabalha, um Deus que nos assiste, um Deus que faz grandes obras. Eu ajudei a abrir vários trabalhos, na congregação de Pedra de Amular, em Curupá, Corteceira, Schroeder, e Jaraguá 84. Não sei se ainda tem uma igreja lá, mas lá nós começamos, na casa de um amado irmão, que cedeu a sua casa e disse, eu posso ceder a casa, mas não tenho espaço. Daí nós, construímos ali, uma sala para fazer os trabalhos de Deus. Todo esse trabalho é gratificante. Glória ao nome do Senhor. Então, fizemos muitos cultos, no ar livre, no centenário de Jaraguá do Sul, nós tivemos aqui, o prefeito da cidade, ele cedeu à igreja, um correto, que foi construído ali, na antiga rodoviária, e nós aproveitamos essa oportunidade, muitas vezes, aos domingos à tarde, fazendo o culto, ganhando almas para o reino de Deus. Vale a pena. Glória a Deus. Muito obrigado pelo coral, pela banda, que nunca me diram esforços, para estar conosco, naqueles trabalhos. É muito lindo isso, amados irmãos. Hoje, a gente está cansado. Eu não tenho mais aquele vigor, aquela disposição, como eu já tive, mas eu gosto da obra de Deus. Eu gosto de estar na casa de Deus. Glória ao nome de Jesus. Irmão, continue firme na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus está às portas, a vir buscar a sua igreja, mas nós temos que estar prontos, e preparados, para aquele grande dia, quando Ele fizer, soar a trompeta de Deus, e nós estaremos subindo, ao encontro do Senhor. Muito obrigado, amados irmãos, por essa oportunidade. Eu glorifico a Deus, porque eu posso estar aqui, nesse dia, que Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém.